Salve aí galera, a empresa está fácil, estou aqui no HB20, instalando o alto-falante traseiro Esse carro é igual o Onix, a gente tem um vídeo aí, afiação aqui atrás, os traseiros só vem até a coluna de porta aqui traseira, não passa para dentro da tomada, para ir para dentro da porta, então aqui você solta a borracha aqui, esse acabamento lateral, você vai ter acesso aqui, ele é um fio trançado, aqui é um vermelho com azul do lado, atrás aqui do motorista, emendei um fio de alto-falante, passei lá por debaixo da tomada, sai com ele dentro da coifinha aqui da porta, vamos sair com ele aqui dentro, colocando aqui alto-falante de 6 polegadas, ele vai dar certinho aqui na porta, esse é só fazer os 4 furos para prendê-lo com o parafuso berbo, craver os terminal de encaixe, vai dar certinho aí, então alto-falante 6 polegadas traseiro, HB20, esse aqui é um 2019, dúvidas deixem nos comentários, se o vídeo foi útil, curte aí para a gente, não é inscrito no canal, se inscreve para receber notificações de novo, forte abraço a todos e até o próximo vídeo aí galera, valeu, para soltar o forro de porta, eu solto esse parafuso berbo aqui, tem uma tampinha atrás do amassamento interno, outro rosto berbo aqui, um puxador de abrir a porta, solta esse trampinho da manivela aqui, da máquina de vidro, ele é um chato né, e eu solto também esse acabamento aqui, são 3 presilhas, para desencaixar ele aqui, para o forro de porta sair melhor aqui, porque ele encaixa aqui para dentro, depois é só puxar ele, ele é de encaixe que ficou presilhas.